A Unifor, que representa milhares de trabalhadores da VIA Rail, diz que o fim da greve que estava marcado para a meia-noite desta segunda-feira foi prorrogado. O sindicato tinha anunciado anteriormente que a paralisação se estenderia se um novo acordo com o empregador não fosse alcançado até às 0 horas e 1 minuto de 11 de julho. A organização anunciou, entretanto, que o prazo foi estendido até às 16 horas desta segunda-feira. De acordo com a Unifor, os seus comitês de negociação procuram firmemente um acordo que respeite e valorize os trabalhadores. O sindicato diz que a segurança no trabalho foi a questão principal durante as negociações trabalhistas. A VIA Rail, por sua vez, diz estar comprometida com um acordo justo e razoável. De acordo com a empresa, a ameaça de uma greve criou stress adicional aos passageiros, devido à temporada de viagens de verão. A VIA Rail também promete permitir que os clientes façam alterações aos seus planos de viagem, sem taxas de serviço aplicadas a quaisquer partidas anteriores a 31 de julho de 2022.